Olá, vamos começar esta edição do Telejornal falando sobre economia. Para os economistas, a estimativa da inflação deste ano chegou a 7%, novamente acima do teto de 6,5%. E já para o PIB, o mercado financeiro manteve a estimativa de uma concentração de 2,99%. E se se concretizar, será a primeira vez que o país registra dois anos seguidos de contração na economia. 2016 é ano de eleição municipal. E se você tem interesse em mudar o seu título, entre no site tre-sp.jus.br. Mas corre, porque em março acontecerá a última liberação de vagas para transferência. E qualquer dúvida, também ligue no cartório de Barueri no telefone 4198-5973. E vamos começar a semana por dentro de dicas e informações sobre serviços com Roberta Marques no quadro de utilidade pública e serviços UPS. E você que tem 14 anos ou mais e pretende começar a trabalhar como jovem aprendiz, agora é a hora. Diversas empresas estão contratando. Então acesse o site jovemaprendiz2016.com.br e veja as oportunidades. Barueri está com inscrições abertas para os cursos de formação inicial e continuada para teatro, musical, dança e mediação de leitura. E com um grande diferencial, irá oferecer certificado. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro no Centro Cultural de Barueri. Mais informações pelo telefone 4199-1600. Para facilitar suas pesquisas e estudos, existem acervos virtuais com publicações acadêmicas, literárias, entre outras. Então acesse o site do Instituto Claro e veja uma lista de acervos. Agora os usuários das rodovias do Estado de São Paulo poderão visualizar em tempo real a qualidade das estradas no aplicativo Eu Vi. Além disso, os motoristas podem comunicar qualquer coisa à Agência de Transporte do Estado de São Paulo. O programa abrange mais de 6 mil quilômetros de pistas. No app de Barueri você também pode verificar o itinerário dos ônibus na região. Inclusive se o veículo tem elevador. Legal, né? Então acesse o portal de Barueri e baixe o aplicativo. Bom, essas foram algumas dicas. Semana que vem tem mais. Quer que é com você? E agora vamos falar sobre a previsão do tempo para este início de semana. Esta terça-feira será de dia nublado com possibilidade de chuva e pequenos períodos com sol. Mas a máxima deve chegar aos 27 graus e a mínima será de 16 graus. Há 18 dias consecutivos o sistema cantareira tem alta e agora passou de 38,7% para 40,1%. Lembrando que desde o dia 30 de dezembro o manancial não depende do volume morto, o que é uma ótima notícia. Porém, continuar usando conscientemente a água é essencial. Este final de semana aconteceu o Campeonato Paulista de Humaitai em Barueri. E não faltou animação no Ginásio José Correia. Neste sábado, o Ginásio José Correia foi cenário de dois campeonatos. O Paulista de Humaitai para estreantes e amadores e o SP1 Max Super 8 GP, evento profissional de Humaitai. A gente teve bastante atletas de nível, é um evento que além de ser o maior título estadual, a gente acredita que saiu vários talentos. Nos últimos anos, as artes marciais vêm ganhando mais fãs, interessados e praticantes. Nós vemos aí nas academias de hoje a procura aumentou bastante, acho que talvez pela popularização do UFC no Brasil. Um berço de grandes lutadores, mas na verdade carente de atenção nessa área. Barueri é conhecida como a cidade dos esportes. E um evento como este só reforça esse título. Prestigiar sempre os eventos aqui da região é sempre bom, apoiar, ajudar de alguma forma. E o Ailton é um parceiro que está fazendo um evento, amigo meu também. Uma revanche, oito anos depois, prometeu animar ainda mais o evento. Apareceu a oportunidade aí, o Ailton me deu essa oportunidade, eu aceitei. E meu adversário também aceitou a revanche. E a gente veio fazer, dar um show aí e ver como é que vai ser dessa vez. Para as lutas, a saúde e o físico devem estar em dia, mas o psicológico também é fundamental. No caso do lutador, é ele. Uma falha que ele der em uma luta, tudo que ele se preparou pode acabar ali em coisa de segundos. Então eu acho muito lindo o trabalho deles por causa disso. Porque em questão de segundos ele pode perder uma coisa que ele veio a preparar há anos. Durante todo o dia, aconteceu aqui no ringue várias lutas. Mas agora começou o card preliminário e na sequência vai haver o card principal. E funciona assim, são três minutos, três rounds com um minuto de descanso. E começou com a mulherada, que prova que esse esporte não é só para homem. Estou voltando agora, fui campeã pano-americano, fui campeã brasileira. Vim fazer essa luta para fazer um treino para o Mundial. Mas essa sensação de vitória é muito gostosa. Em uma luta bem disputada, Márcio de Jesus garantiu a vitória. TV é cumprido, né? Muita dedicação com a equipe, o pessoal que veio torcer aí. E melhor sensação, sair com a vitória. Cícero Evangelista também fez bonito e saiu vitorioso. Em meio a uma torcida animadíssima, Lucas foi superior a Marcelo Cabelo. Na sequência, foi a vez de Cláudio de Lira mostrar para o que veio. Foram muito eletrizantes. A penúltima luta foi uma revanche que aconteceu dez anos atrás com o Wilson NB, que tinha sido campeão. E agora era a revanche que ele concedeu ao Fred Couto. Foi muito legal. Novamente, o NB foi campeão por nocaute no segundo round. Foi uma excelente luta. Então, a última luta do evento, a luta principal, que foi a luta entre o Carlos Alexandre e o Alexandre Sagatti, foi uma luta muito dura, uma luta de muita trocação. E na final, no último round, o Alexandre Sagatti conseguiu aplicar duas grandes joelhadas, fazendo com que o Carlos Alexandre sofresse um knockdown. E aí ele veio a perder por pontos. E foi neste clima de muito esporte, adrenalina e animação que o Maitai fez história em Barueri. No próximo bloco, crise já é chamada de Quarta Revolução Industrial. Conheça no quadro Especial Educação a Escola Peixinho Feliz e resultados mais rápidos de testes para dengue. Essas e outras informações é já já. Não sai daí! Música Música